É tu e eu tolo! 100 minutos! 100 minutos! Vamos, moleque! É tua! Bora! Bora, Fábio! Bora, Grandão! Aê, moleque! Tá pesado, tá pesado! Sacode, Fábio! Sacode! Seleira! Aê! Vai, vai, vai. Bora! Vai, vai. Corro Brasil! Corro Brasil Werem Cantor! Corro Brasil! Corro Paul Coro Brasil! Corro Paul Corro Pablo Corro Palmeiro! Obrigado.